Música 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 A melhor coisa é poder viajar E se livrar do estado desse mundo Ficar numa casa, desligar tudo o ar Chegar e ver que as ondas estão morrendo A melhor coisa é poder viajar E se livrar do estado desse mundo Ficar numa casa, desligar tudo o ar Chegar e ver que as ondas estão morrendo Oh, 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 oh Toda a vontade de querer viver O final de casa e depois de viver Só esperando a crise a chegar Junto com as estrelas daquele lugar Oh, 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 oh O final de casa e depois de viver Só esperando a crise a chegar Junto com as estrelas daquele lugar Oh, 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 oh Aquele lugar Oh, 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 oh O mais velho, mais velho lugar Oh, 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 oh Vou ficar numa calça, nem beijado no mar Chegar e ver que as ondas estão rodadas A melhor força é poder E se ligar o turista desse mundo Ficar numa calça, nem beijado no mar Chegar e ver que as ondas estão rodadas A galera ligou atrás da fogueira Tirando o mar a noite inteira Só esmerando as lueira irá Iluminando a vida daquele lugar Tirando o mar a noite inteira Só esmerando as lueira irá Iluminando a vida daquele lugar Aquele lugar Aquele lugar O mais belo, o mais belo lugar O mais belo, o mais belo lugar Te ver e não te querer Diz... Que eu não vou ter que esquecer É improvável te perder e não te querer Que eu não vou ter que esquecer É simpática, amor e viver Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!